Presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, Reclaman e Aloron Icus, Assembleia Geral Conselho de Veteranos e a Salão Quartel-General Fatohada. Veteranos, durante o Conselho de Veteranos, há o serviço de comissão instaladora, comissão homenagem, incluímos o serviço do Conselho União. Também o Conselho considera, durante o serviço do Conselho União. Reclaman Ratohada precisa entregar o serviço de comissão homenagem para o Conselho de Veteranos, não é label e a dupla função. Então, agora, se dá o palo, transferência, atividades, comissão homenagem para o Conselho. E, fundador, para me coordenar a Sua Excelência, Secretaria de Estado de Assuntos Veteranos, Diancata Conselho, ato Gili da Manrua. O Ida Conselho, do Ida Artigo 48, vai diretamente a Sua Excelência, Presidente, o Primeiro Ministro de Minha Gabinete, o Ida Ciro e o Rússi Ministério. Icos, maia, amigasso, do Ida Artigo, do Ida Artigo, se reem despacho, ou se sua Excelência, o Primeiro Ministro, para ato, ralo, transferência, comissão homenagem e atividades, vai aconselho. Tanto ato, decreto-lei, Diancata Conselho, comissão instaladora, quando o ramata nem mandato, vai regra, comissão homenagem, entrega atividades, vai aconselho. Ida Nema, kami, ia o Ministerio Nebar, ia o Conselho Nebar, amigasso, reka, tak, ia dupla, u triplo, consang neba-mihawa. Ida, comissão instaladora, ida, conselho ninian, ida, moz, comissão homenagem ninian. Também, Ida Nema, a tua presença, mando ao Primeiro Ministro do Matanrua, ralo, ensa, parabéns, transferência, atividade, comissão homenagem, vai aconselho. Ida Nema, com a preocupação, vultor, tunian e rané. Primeiro Ministro, Taro Matanrua, concorda ao Presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, muda serviço, comissão homenagem, vai aconselho. Nuna, la bela errada, o malo poder. Ainda bem, se o Presidente consegue combatê-lo, o mantém, e é risco, se Ida Bociria, la ralo, consertação, posição permanente, com o Ministério. Antigos Combatentes, Ida Bociria, bela, e é choque, e competência, se eu não. O RUB��, o Lyle Amodo, ou a autofilaことu o malo. Se ari de aí de nej é, o Nia Nia, o N Camparingé, e a Bereio Pontesia, e se ari, afinal, nito pouvoir, afinal, nito hamp everyone, nito h проект, Tá para, senão, Eu concordo com o Sr. Presidente e com o nível de coordenação. Por um lado, a atividade do Conselho de Combatentes tem a ver com o Ministério dos Antigos Combatentes, mas, por outro lado, eu mostro a quem disse o primeiro-ministro. Antes, NSEF e Governo Mons, o subsecretário-estado do Assunto Combatente de Libertação Nacional, Zilda Costa, Monteiro, Uansoro, Atosimo, Conselho Combatente de Libertação Nacional, Roda e Serviço, Ramuto, Nunebao, em Serviço, Belalá, Rodiaco. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GEMEN.